Brasil! Boa noite, senhoras e senhores jurados! Peço licença para contar a minha história! Vamos a nossa praia! Em Zito aqui, Brasil mesmo! A CIDADE NO BRASIL CULTURA VILLEMÃO! CULTURA POPULAR! NAVAMOS CHINES! NAVAMOS! VAMOS LÁ! A CIDADE NO BRASIL PEDRA NO BRASIL TENHA NO BRASIL E QUALERES DA VILLEMÃO POPULAR! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OASVAIL QUEule-UID 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Temos a nossa cultura popular Antes disso Nós queremos homenagear essa cidade linda, amada, Maceió Que faz nada mais para menos que 200 anos de história Vamos cantar os parabéns para a nossa cidade Todos em uma, só nós Podem preparar o bolo Que a gente vai cantar os parabéns para a nossa linda cidade Parabéns para você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Dessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Caminho, Caminho, Caminho! Caminho, 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 Caminho! Caminho, Caminho! Caminho, Caminho! Música 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 Música